Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho aqui de dar pra vocês um vídeo de favoritos do mês e se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom meninas, então, os meus favoritos do mês vão ser que nem os outros que é uma categoria, são cinco categorias só que dentro de cada categoria tem um produtinho então, vamos, tem vários produtinhos na verdade é um top 5 então gente, vamos começar eu vou começar por perfumes, porque eu amo perfumes então vamos lá meus dois perfumes favoritos desse mês são esse daqui que a Raia me deu no meu aniversário eu gravei pra vocês os meus presentes de aniversário e ela me deu esse perfume aqui da Capricho da coleção do Boticário e eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é muito bom ele é aquele doce, mas não é tão doce ele é mais ácido, mistura de feminino com masculino vamos dizer assim e ele é muito, muito, muito bom vocês já podem perceber que ele tá quase na metade eu tava usando todos os dias pra ir pra escola e o meu segundo perfume favorito é outro da Capricho, só que da Boticário que é esse daqui, Capricho College que eu já tinha mostrado pra vocês nas minhas comprinhas ou presentes de Natal não lembro muito bem mas gente, esse perfume é o perfume é melhor do que o Fantasy da Britney Spears na minha opinião gente, é magnífico olha isso gente, é muito bom olha isso, né olha porque senti o cheiro infelizmente não tem como sentir mas ele é muito docinho ele é muito bom ai, deixa eu passar até do pão então, amo esses dois perfumes de paixão, de paixão, de paixão e eu estou usando eles muito nesse mês quer dizer, no mês passado agora vamos para shampoo e cabelo eu estou amando esse shampoo da L'Oreal meu sério vocês já devem ter percebido que mais ou menos em todos os meus favoritos tem esse shampoo da L'Oreal esse não outro shampoo da L'Oreal e eu sempre falo que é o meu favorito mas cada mês eu troco de shampoo dura um mês cada shampoo e todo mês eu troco e esse daqui definitivamente foi o melhor de todos de todos que eu já falei de outros favoritos de todos esse daqui foi o melhor ou simplesmente melhor até o melhor do que que ele dá que eu falei no vídeo no vídeo de como que eu faço para lavar meu cabelo e tal então, melhor porque ele é o 4D ele é o shampoo 4D da L'Oreal que ele é um Supreme Control ele dá um controle no seu cabelo olha isso, gente e olha que eu dormi com o meu cabelo preso era para ele estar todo amassado eu não fiz chapinha ele está todo lindo, liso, sabe ele está assim, lindo, leve, solto está lisinho está com brilho maravilhoso natural e ele tem um novo controle de longa duração ele é feito de manteiga de babassu mais o polímero PQ ele tem 4 ações por isso que ele é 4D que ele é anti-volume por isso que ele está tão baixinho assim anti-free e ele é anti-fills rebeldes anti-fills gente, fills rebeldes é o que eu mais tenho no meu cabelo então ele deixa muito lindo e anti-efeito armado olha isso, gente é o melhor shampoo eu vou recomendar esse shampoo aqui para a Rai porque ela sempre vive reclamando que o cabelo dela é gigantesco, armado então Rai compra esse shampoo e esse condicionador esse é o shampoo e condicionador e você vai ver a diferença que ele faz o que eu li para vocês foi o condicionador e o shampoo é a mesma coisa esses daqui são de 400ml e eles são cabelos difíceis de controlar vamos losos ou com frizz então Rai use esse shampoo e esse condicionador que você vai amar e também óbvio eu comprei a máscara de hidratação eu nunca comprei a máscara de hidratação da L'Oreal eu serve nunca essa aqui foi a primeira eu ainda não experimentei não experimentei mas com certeza vai ser uma floritérrima porque é da mesma linha da do shampoo e do condicionador e eu acho que vai ser magnífico e ele tem um cheirinho cheiro de tom ai gente é um cheiro de que? um chocolate com rosas não sei gente é muito 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 bom então quando eu usar eu gravo pra vocês falando o que eu acho bom o que eu não gostei eu acho que é muito impossível eu não gostar dessa máscara mas vamos ver a minha opinião depois então essa máscara aqui linda maravilhosa e eu não lembro quanto custou tá? minha terceira coisa favorita desse mês com certeza é minha sapatilha da Merissa eu coloquei ela toda na caixa de novo pra mostrar pra vocês como que ela vem bonitinha então ela vem na sacola o que tem esse vídeo este é o clube Merissa então a minha sacolinha linda maravilhosa da Merissa vou deixar ela aqui a caixa da Merissa ela é toda preta toda linda e dentro ainda vem mais um saquinho que é o saquinho que tem o cheiro que deixa aquele cheiro magnífico da Merissa quem tem Merissa quem já entrou na loja sabe como que é opa mensagem então esse daqui é minha Merissa gente esse daqui essa daqui é minha Merissa nova minha sapatilha nova eu lavei ela hoje com ela toda sujinha mas gente olha isso olha isso e essa cor aqui ela combina com tudo ela é rosinha com o lacinho preto e tem esse furinho aqui na ponta do pé que gente é maravilhoso ai gente esse cheiro da Merissa mesmo quando você usa várias vezes pode até estar com cheiro de chulé fica o cheiro da Merissa é maravilhoso esse cheiro eu não sei como empregui no meu sapato e ela é toda de plástico Merissa toda de plástico gente melhor Merissa da vida sério amei a penúltima coisa que eu estou amando é a minha capinha de celular gente a minha capinha é do Starbucks eu amo muito Starbucks apesar de ter tomado só 3 meses na vida mas gente Starbucks tá no meu coração nunca mais vai sair porque gente é o melhor loja de café do mundo a melhor loja que eu não eu não sei explicar gente é maravilhoso e é uma capinha toda de plástico toda protetora essa daqui se cair no chão o celular não vai quebrar pode ter certeza porque tem toda essa borda aqui do lado e é muito 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 linda ela tem o canudinho o chantilly e o copo do Starbucks tem o desenho do Starbucks que é de Starbucks coffee gente maravilhoso amei a minha capinha e custou 25 reais não foi tão caro não por último agora meninas é um aplicativo que eles chamam Netflix gente gente a Netflix é esse aplicativo aqui ó eu tô aproximando mais pra vocês mas esse aplicativo aqui esse aplicativo Netflix deixa eu te explicar eu acho que é muito difícil vocês não conhecerem a Netflix muito difícil mesmo mas pra quem não sabe ele é um aplicativo de filmes barra séries gente você paga somente 20 23 ou 28 reais por mês o de 20 reais você não tem HD mas você tem você só pode assistir uma pessoa por vez o que eu pago é o de 23 eu pago não meus pais pagam é o de 23 reais que tem o HD e tem duas pessoas podem assistir e o último que é um exagero eu acho que três pessoas podem assistir ao mesmo tempo e tem ultra HD eu prefiro HD já dá pra assistir normal e dependendo da série se você assistir ou não se você assistir muito do que muito, 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 muito se você assistir muito pouco ou muito também você paga a mesma coisa não é que nem a Nau que você tem que alugar e comprar o filme pra você assistir e depois acabou é pra sempre eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram cliquem em gostei aqui embaixo compartilhem aqui nas redes sociais favoritem o vídeo se inscrevam no canal um big, 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 big beijão e tchau, tchau tchau tchau